Há lugares onde o desejo por desbravar encontra vazão nas estradas do nosso Brasil. Este é o espírito do Tour da Crosser, uma jornada transformadora e aventureira sob duas rodas. Um convite ao desconhecido, ao contato com a natureza e ao mergulho em si mesmo. Ao longo de três edições inesquecíveis, marcamos histórias no chão de oito estados brasileiros, percorrendo mais de seis mil quilômetros. Em 2016, o primeiro Tour partiu com muitos sonhos na bagagem, como ao Pantanal. Por estradas, ora coerentas, ora cheias de lama, abraçamos a natureza selvagem. A Yamaha Crosser nos guiou até Porto Jufre, onde as águas do Pantanal ecoaram nossa coragem e nos fizeram encontrar o maior predador das Américas, a onça pintada em seu habitat natural. Em 2018, a segunda edição do Tour da Crosser nos levou à estrada real, o redescobrir da história do Brasil, marcada pelos rastros dos nossos pneus. Partindo de Paraty, chegamos à Diamantina, honrando aqueles que vieram antes de nós. Em 2019, o terceiro capítulo nos levou, a partir de São Paulo, às missões, onde enfrentamos desafios vertiginosos. Na Serra do Rastro da Serpente e no Corvo Branco, nossas almas vibraram com o rugido dos motores e a beleza das paisagens. Cada viagem deixou marcas nos caminhos e nos corações daqueles que ousaram se juntar a essa aventura. Mas a nossa jornada não termina aqui. Novos horizontes nos chamam e sussurram promessas de desafios e descobertas. Preparem-se para a próxima aventura. Vem aí, a quarta edição do Tour da Crosser.